Em tuas águas a citar, quero nadar, quero nadar com teu rio Quero beber, quero beber, em tuas águas Quero nadar, quero nadar com teu rio Quero beber, quero beber, em tuas águas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Existem águas que dão os cabelos Existem águas que dão os joelhos Existem águas que dão os bobos Mas tem águas mais mudas, eu sei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?